Trafagor Law obtém agora uma recompensa de 3 bilhões de Barriers pela sua cabeça e realmente virou um pirata muito conhecido e da pior geração, um dos mais poderosos. Qual será a sua força nesse jogo? Qual será o desfecho da sua luta contra o Barba Negra? Será que o despertar fará diferença nessa batalha? Disso a gente ainda não sabe, mas a gente sabe a força dele nesse jogo. Então eu vou mostrar pra vocês. Olá galera do canal, quem fala é o Sr. Chaos e seja bem-visto para mais um vídeo. Bom, galerinha, no vídeo de hoje, olha só, tô com o Lau aqui, mano. Lau Onigashima, Lau Brabo, Camiseta Amarela, Lau Auge aqui. Então a gente vai mostrar a força do Lau aqui nesse jogo One Piece Bounty Rush. Vamos ver, será que ele é bom mesmo? Qual será o seu nível de poder? Tem chances contra o Barba Negra? Vamos ver tudo isso hoje e depois de você deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo para os seus amigos, que eles vão gostar desses temas de vídeo aí. Mas é isso, deixou o like, se inscreveu sem mais enrolação. Bora para o vídeo! Bom, galera, tô aí com o time do Lau, galera. 150 de suporte, o cara tá monstro mesmo, né? Tô junto com o Barba Negra aqui, só para fazer uma duplinha aqui. Vamos só no Lau mesmo, vamos ver a força desse carinha aqui. O carinha é brabo, Lau estiloso pra caramba, que é, tem o poderzinho dele. Então, mano, esse Lau tá top demais. O cara tá insano, então a gente vai jogar as partidinhas dele aqui para ver a real força dele. Então sem mais enrolação, vamos lá! Bom, galera, já estamos aqui na primeira partida, estamos no mapa de Alabasta aqui. Estamos em Alabasta, né? O Lau está em Alabasta. E vamos enfrentar esses piratas infames aí, o Kaido, o Doflamingo, o Shanks e o Rayleigh. Vou tentar jogar o que sei com o Lau, galera. Eu não sei muito bem jogar de Lau, mas vou tentar fazer o meu melhor. Então vou pegar a bandeirinha aqui, não tem defensor. É bem legal essa animação do Lau pegando bandeira, teletransporta a bandeira ali no lugar. Isso é bem legal. Então vamos avançar. O Dodge dele é feito de teleporte, então é bem legal, né? Ele se teletransporta no seu Dodge. Então o Lau já começa, você já vê que o cara é bravo, né? O cara tem um certo poder aqui. Vamos vir pra cá, mano. Olha o teu Rayleigh ali, que já vai ser alvo. Já cortei a vida dele, mano. O Lau tem esse poder aqui que ele... Olha só, mano. Toma run, toma run. Nossa, velho, isso aqui é muito show de bola, mano. Eu levei dano, mas tudo bem. Levei um dano de um Shanks, mano. Shanks é chato, mano. Vou dar uma recuada aqui, mano. Que o Lau aqui, o Lau é o mais estrategista entre o Luffy e o Kid. Ele sabe o momento certo de atacar, de recuar. O cara é cirúrgico, literalmente. Tá, vamos vir pra cá, mano. Vamos esperar alguém chegar, mano. Que a minha Rádio Knife vai estar lançada, mano. Vou lançar aqui do Flamengo ali. Pei! Nossa, mano. Tomou ali a Rádio Knife. Já foi pro saco, já. Dá uma recuada. Tem uns Shanks ali. Vamos tentar peitar Shanks, mano. Será que a gente tem chance? Toma run, então. Tá levando dano. Pei, pei. Ah, mano. Ô, Roger roubou o nosso kill, mano. O que que é isso? Opa, team boost, hein? Quem que a gente vai acertar, hein? Quem que a gente vai acertar? Foi. Ah, não. Mano, passei longe do Shanks. Acerta assim, acerta. Ah, não, velho. Ah, velho. O dano que eu dou, ele compensa em vida. Que triste, mano. Vou tentar correr, mas acho que não vai adiantar. Desvia. Opa. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Corre, Lau. Ah, não. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa com esse Lau aqui, mano. Será que ele é forte assim, mano? Vou tentar ajudar aquele Oden ali, né? Que ele tá precisando de uma força. Vou lançar meu despertar aqui e já cortar a vida de todo mundo. Tá. Tá, que ele é carne, é complicado. Foi. Roger knife, mano. Boa. Ah, não, mano. Esse Shanks aqui, mano, enche muita paciência. Olha o Rune. Rune. Ah, não, mano. Levei um Megunami na cara. Aí não deu pra o Lau tancar, né? Vou ir com o BN aqui, né? Só pra terminar esse partido, porque senão não vai dar tempo de jogar com o Lau, né? Então, o Barba Negra fez uma exceção aqui e vai ajudar, né? Vai ajudar aqui nos seus inimigos em comum. Foi. Lancei o Black Hole aqui. Ei. Mano, vamos pegar o tesouro. Vai, time. Ah, não. Chegou um Shanks aqui. Vamos, time. Pega o tesouro. Vamos lá, velho. Sai daí, Shanks. Sai daí. Boa. Isso. Ganhamos, mano. Mano, Barba Negra foi cirúrgico aí. O Neon fez a força aqui nesse momento. Boa, time. Mas aí, galera. Olha só o time de lendas aqui, mano. A gente tá no meio das lendas. E vamos lá, galera. Não vai ser fácil. Olha esse outro time. Então, vamos ver se a nossa lenda Lau vai conseguir aqui. Vou conseguir lidar com o Shanks, né? Vai devagarinho aqui e ataca no momento certo. Olha esse Lau ali. Vamos atacar outro Lau ali. Ei. Toma a Rageo Knife já. Ih, Cottershock, mano. Tome o Rum. Já foi, mano. Tá, vamos pegar aqui. É massa essa Rum, galera. É muito da hora porque eu consigo atacar aqui. E o ataque aumenta se eu tô dentro da Rum. Isso é bem legal. Poderes, né? Poderes do despertar aí da Rum. No Lau. Quem tá chegando? Quem tá chegando? Luffyzinho. Ah, não. Levei aqui que cobra. Bem na hora, mano. Bem na hora ele usou o skill. Vai, quero escapar daqui. Vai, vai. Ah, não. Não. Essa não, mano. É, Luffy é Luffy, né? Não tem o que fazer. Tá, beleza, galera. Tem um minuto ainda. Tem um minuto pra fazer alguma coisa. Olha aquele Shanks ali safado, velho. Olha lá. Vou ver se acertou ele. Vou acertar a galera ali, mano. Espera uma... Ah, mano. Como assim? O Kalister transportou na minha frente, velho. Bem na hora que eu usei skill. Tá bom, né? Vou levar um Arun aí. Acertar esse Shanks aí. Boa. Isso aí. Ah, aquele Shanks ali? Não. Não, velho. Tô com 50 de vida. Alguém me ajuda. Dois Shanks. Socorro, galera. Deixa eu dar uma recuada aqui. Eu espero que eu consiga. Rádio Knife. Tome. É isso aí. The VK, mano. Mas é bom. 40 segundos, galera. Aquele do Flap pegar a bandeira ali, mano. A gente precisa ir... A gente precisa avançar. Tem que tomar cuidado, senão a gente vai perder, velho. Tem aquela galerinha que vai levar a Rádio Knife, mano. Pei. Tome Rádio Knife. Pei. Toma a R1, velho. Boa. Finalizemos ali alguém... Que eu não vi quem era, velho. Ah, não consegui acertar esse Luffy. Caramba, mano. Queria ter acertado. Tá, vamos pegar o tesouro aqui? Que a gente não pode fazer muita coisa, gente. Só tá com mil de vida. Boa, time. Isso aí, mano. Só segurar que já era, mano. Ajudar esse Rogério aí. Quem tá aí? Nossa, velho. Boa. Acertei um Shanks ali, mano. Que bom. Vencemos mais uma partida aí, mano. Isso aí. Tá bom, galera. Mais uma partida. Dessa vez a gente foi pra Xandora. E o vencedor leva tudo, mano. Leva tudo. Eu vou tentar aqui. Vamos tentar pegar o máximo de tesouro que a gente vai conseguir. Tá, se o Shanks vai vir pra cá, então nem adianta a gente pegar aquele tesouro. Tem aquele Shanks ali, mano. Tem aquele Shanks ali que vai levar um Radionife. Ah, mano. Boa. Ih, ele tá vindo pra cima. Ah, não, 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 não. Isso. Boa. Dois Shanks contra um. Aí sim. Aqueles Shanks ali, mano. Eu quero usar minha Rune ali pra cima dele. Rune. Boa. Acertei ele, hein. Pei, pei, pei. Isso aí, mano. É muito bom usar Rune. Opa. Radionife. Ah, mano. Muito bom, velho. Cortei a vida do Kid. Opa. Desviou, amigo. Tome, tome. Isso aí. Tamo solando, hein. Tamo solando. Dá uma recuada agora aqui. Lau é estrategista, então ele recua aqui. Sabe o momento, a hora certa de recuar. Eita, tem um pedo-spero aqui. Caramba. Nem vi, velho. Acertar ele aqui vai ser bonito. Tome. Nossa, velho. Finalização bonita. Só levou o Radionife. Coitado daquela aí, Belam ali. Beleza. Vamos pegar o tesouro aí, time. Isso aí. Vencedor leva tudo. Ah, não. Bem na hora que eu tiver Rune, mano. Vem um Shanks aqui e soltou a skill. Tá, pra onde a gente vai agora, hein. Pra onde a gente vai. Tá, beleza. Olha a treta de Shanks ali, mano. Que eu vou intervir, mano. Toma Radionife. Já era, velho. É isso aí. Tem nem conversa aqui. O Lau chega pra finalizar a situação. O cara é cirúrgico. Vamos avançar pra cá. Eita, deu raio em tudo. Eita, eita. Fiquei preso. Fiquei preso. Mano, como é que aquele Roger conseguiu passar, velho? Como assim, mano? Vou pegar esse pratinho aqui. A gente fica 10 barra 10. Pronto. Toma Radionife. Ah, errei, velho. Caramba. Mas a área 1 não erra. Ei. 16 mil de dano. Venha, 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 Roger. Venha. Pula aí. Tá na minha área, mano. Tá na minha área. Some daqui, velho. Nossa. Ó. GG demais. Olha, eu falei que o vencedor ia levar tudo, mano. A gente vai farmar aqui. Vamos pegar todos os tesouros disponíveis. Ih, Shanks. Toma. Ah, ele desviou. Caramba, velho. Ah, vai tomar um. Vai tomar um. Aê, boa time. Isso aí, mano. Isso aí. Trabalha em equipe. Coisa que o Luffy e o Kid não tem. Ganhamos com folga, galera. E esse Lau solou, hein? Esse Lau é solador. E vamos enfrentar outra aliança. Que é de piratas ruivas e chiqui, mano. Então, vamos lá. Tem um Lau aqui no meu time também. Então, tem dois Laus aqui. Vamos ver se a gente aumenta aqui nossa chance de vencer. Aquele chiqui já vai rodar, mano. Já vai rodar. Ei, tome. Já levou ali a Radionife. Pronto. Já levou o stun. Mandou brabo ainda. Eita, chegou um Shanks aqui do nada. Caramba. É, recuou. Recuou, né? Recuou, cagão. Tá. O que a gente pode fazer aqui? A gente tem que tomar cuidado, mano. Olha essa galera. Pouca vida, velho. Ah, como assim, cara? Mano, ia finalizar o Shanks e o Chiqui se não tivesse acontecido aquele bug ali que o carinho me acertou e aí cancelou minha skill. Tá. Eita, sai daí, Shanks. Sai daí, velho. Sai daí, sai daí, mano. Ah, não. Levei balaço. Nossa, beanbag, mano. Safado. A gente vai acertar legal aquele beanbag, mano. Tô te falando. Olha lá. Ele tá lá atrás, mano. Ele tá fugindo. Olha ali, olha ali, olha. Tá vindo, tá vindo. Foi. Ah, não. Mira no beanbag, mano. Caramba. Mano, toma run. Boa. Isso aí, mano. Acerta, certa, certa. Ah, mano. Isso. Ah, agora acerta os dois, mano. O lugar vai ser bonito. Pei, pei. Tome, tome facada. É isso aí. Acabar com esse beanbag, mano, hein. Vamos fazer a nossa vingança. Lau se vinga também. Quem disse que não? Tome. É isso aí. Lau tá solando, hein, galerinha. Mais um aqui pra ir pro saco. Pronto. Já foi pro caixão também. Que o Lau é o cirurgião da morte, mano. Tá aquele Rogério. Vou dar um hit kill nele. Tome. É isso aí, galerinha. É isso aí. Ah, não. Eu tenho que desviar desse Shanks e não consegui, velho. Mas o Lau tá solando legal, hein. Tô gostando. Tome run. Ah, que desgraçado. Acabou papando nossa kill. Ah, não. A carne, não. Nossa, nem vi, velho. Que ele tava ativando skill, velho. Quando eu vi, eu faleci. Acertar aquele Shik ali, bobeando, né. Bobeando, lançou, meu amigo. Tome. Já levou corte de vida. Eita, chegou um Rayleigh aqui. Mas acabou já. GG. Vencemos mais uma. Caramba, vencemos todas as partidas hoje. Muito bom, velho. Muito bom. Sai o PR Michael aí. Bom, galerinha. Apesar do Lau ter que lutar sozinho, né. Contra a metade da tripulação do Barba Negra. Eu acho que ele tem muitas chances. Porque a fruta dele é absurdo demais, galera. É muito forte esse poder. Então fica aí a expectativa aí de quem vai vencer essa luta e vai levar tudo. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria dar uma jogadinha com o Lau aí. Só pra entrar nessa temática de capítulo 1063 de One Piece. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Por favor, ajuda demais, galera. É muito importante que você deixe o like. Porque daí o YouTube compartilha mais e entende a interação. Então deixa o like, que é muito importante. Também comenta aí qual o seu supernova favorito. Quero saber aí de qual supernova você gosta mais. E quem você acha que vai vencer essa luta. Lau ou Barba Negra? Mas é isso, galera. Muito obrigado. E até a próxima. Falou! E até a próxima.